Quem lembra dessa intro aqui? E dessa aqui, vocês lembram? Uns forrozão louco de fundo? É, pra quem é antigo aqui no canal, vai saber do que eu tô falando, vai entender de onde vieram essas intros. Essas intros vieram lá do meu canal Mr. Luizinho, meu não que era meu, mas meu amigo. O canal era administrado por duas pessoas. Era um canal onde eu fazia edições d'orgas. Quem não sabe, é aquelas edições, tá ligado? Cheio de meme, zoeira. E esse vídeo aqui é pra sanar as dúvidas de vocês. Esse vídeo aqui é pra quem já é antigo no canal, que já me acompanha há muito tempo. Desde a época do canal Mr. Luizinho. Se você é dessa época, cara, do canal das d'orgas, quem lembra aí, comenta aí embaixo, beleza? Porque mais das horas tem gente aqui chegando nos comentários aí dos meus vídeos, falando Cara, você não é o cara lá do canal Mr. Luizinho, cara? Eu lembro de você, você fazia as d'orgas lá, cara? O que é que aconteceu com você? Que decadência foi essa, velho? Então, hoje eu vou contar aqui, não é uma gameplay nem nada. Hoje é pra contar aqui a minha história com o canal Mr. Luizinho. Será que ainda existe o canal Mr. Luizinho? É hoje que vamos ver aqui, beleza? Isso aqui não ligue não, é uma vacina que eu tomei do Covid. Por acaso, no meio do vídeo aí, eu comecei a virar algum animal exótico aí. É por causa disso aqui, beleza? Vamos lá, vamos começar a contar essa história. O ano era lá pra 2016, se eu não me engano. No finalzinho ali, 2016, 2017, eu tava com o meu canal sempre... Eu, pra quem não sabe, eu faço vídeo pro YouTube desde 2015, eu acho. Finalzinho de 2014 ali, tá ligado? Pra vocês terem noção, eu já tive canal de mágica, mágica e tutoriais. Mágica, tutoriais e gameplays, tá ligado? Foi avançando assim, era só um canal. Era mágica, tutoriais e gameplays. Já tive vários canais no YouTube, canal de Minecraft. Pra vocês terem noção, até uma vez o Jazz Ghost já comentou no meu vídeo de Minecraft, cara. E isso não era porque eu ia lá não, pedi pra ele comentar todo o vídeo dele. Jazz, vê meu vídeo, pelo amor de Deus! Foi de tanto que eu enjoar lá, que ele foi lá e viu meu vídeo, cara. Então, como eu ia falando lá em 2016, por aí, criei um canal, Mr. Swindler, que inclusive era o nome desse canal aqui, mas eu acabei mudando, que vocês não sabiam falar Mr. Swindler. Então eu criei esse canal e comecei a postar vídeos de Minecraft e tudo mais, né? Wow, Minecraft. E aí, galerinha, se inscreve, tá ligado? Aqueles vídeos de Minecraft, você tá ligado? Passei uns dois anos fazendo Minecraft, cheguei aos 10 mil inscritos, com muita luta, foco, fé, mendigagem nos comentários do YouTube. Eu era um daqueles tipos de pessoas que chegava nos comentários dos outros no YouTube e falava se você ama a Deus, ama a sua mãe, vai lá no meu canal e se inscreve. Tudo bem, passei dois anos postando Minecraft, legal. Só que aí, mano, eu via muito canal de meme, cara. Eles pegavam meme do Facebook, meme do Instagram, faziam compilado e postava lá, tá ligado? E dava mó certo. Aí eu, tá bom, vou fazer isso também. Aí comecei a postar meme e do nada o canal alavancou, cara, que pelo amor de Deus, subiu de uma maneira que eu alcancei os 100 mil inscritos. Foi muito rápido, cara, muito rápido. Coisa, menos de um mês, tá ligado? Aí foi 100, 200, 300 mil inscritos e o YouTube tinha umas regras. E aí que tá, meu parceiro. Fui postar coisa errada, eu não entendia dessas regras ainda, eu não lia as regras do YouTube. E aí eu postei coisa errada. E aí o YouTube foi lá e cortou um vídeo. Eu digo, beleza, só um vídeo tem nada não. Aí postei outro, aí cortou. Eu digo, meu parceiro, aí com raiva do YouTube, postei outro e aí o YouTube cortou. E eu não sabia que com três vídeos o canal era deletado pra sempre, tá ligado? Com três vídeos impróprios no YouTube, o canal era deletado pra sempre. Postei o terceiro vídeo, o YouTube deletou. O canal foi pra vala, acabou. Excluído para sempre. Aí eu desanimei, cara. Inclusive aí no YouTube, se tu pesquisar, vai ter alguns vestígios aí do meu antigo canal, cara. Tá ligado? Que eram outras pessoas que copiavam os vídeos e colavam. Aí eu desanimei. Passei uns meses desanimado. Aí foi nessa época que meu amigo, Janderson, criou um canal também no YouTube. E tava postando lá seus videozinhos. Se não me engano, ele postava vídeo de meme também. O canal era Cachorro Aloprado. O nome do canal era isso, Cachorro Aloprado. Aí eu falei com ele. E aí, Janderson? Não quer não, velho? Que eu também posto no seu canal aí. A gente faz uma dupla, tá ligado? A gente vai postando aí e tenta crescer. Aí ele, beleza. Aí eu dei a sugestão a ele de trocar o nome do canal por Cachorro Aloprado pra Mr. Luizinho. Inclusive melhorou porra nenhuma também. Tava ruim, parece que piorou. Mr. Luizinho por causa daquele leão do pica-pau lá, tá ligado? Gostava dele. E aí eu coloquei Mr. Luizinho. Beleza. Aí começamos a postar memes, é. Compilado de meme. O canal cresceu, cara. Teve um vídeo lá que explodiu. Acho que a gente bateu 20 mil inscritos. E aí, mais uma vez, postamos coisas que não deveriam estar no YouTube. E o YouTube cortou. Acabou o canal, legal. Mais um pra conta. Canal deletado. Recomeçamos outro. E aí esse deu certo. Lembro na época que a gente começou a postar uns memes. Aí depois mudamos pra Dorga. Aí uma Dorga explodiu. Pegou 2 milhões de views, se eu não me engano. Outro vídeo explodiu. E aí foi explodindo, explodindo. E aí, cara, conseguimos alcançar a incrível marca de, se eu não me engano, se eu não me falho a memória, de 600 mil inscritos. Eu acho, 500 mil é por aí, cara. E você adivinha o que aconteceu com esse canal também? É, o YouTube excluiu. Mais um canal gigante pra vala. Só que antes de excluir, eu já sabia que ia ser excluído. Aí nós divulgou outro canal. Mr. Luizinho 2. E aí chegamos aqui, a incrível marca de 200 mil inscritos. E aí fizemos coisa errada de novo. E o YouTube excluiu de novo. Vai contando aí, ó, canal de 20 mil excluído, canal de 500 mil excluído, canal de 200 mil excluído. Criamos mais um, chegou acho que a 60 mil, excluíram de novo. E aí eu digo, pronto. Que desgraça é essa, meu parceiro. Só que nesse meado de criar canal e excluir canal, eu comecei com esse canal aqui, que agora se chama Mr. Wilton, mas antes era Mr. Swindler também. Eu comecei a postar vídeo de gameplay. E eu usava o canal Mr. Luizinho pra alavancar esse aqui, tá ligado? Sempre no final dos vídeos lá das Dorgas, eu colocava, gente, tô com o canal aqui, tá ligado? Me ajudem a comprar pão, lembra disso? Quem é antigo vai entender, cara. E eu comecei a alavancar esse canal aqui, e esse canal aqui foi dando certo também. Eu comecei a postar as gameplays zoeiras, aí cês gostaram, e aí deu certo também. E eu parei. Eu, mas Jantz, o paramos com o canal Mr. Luizinho. Cada um seguiu o seu rumo, se eu não me engano, Jantz, o tá com um canal aí de edits, tá ligado? Vou deixar aí embaixo na descrição também aí. Cês só devem tá lembrando da minha cara, porque eu era quem apareceu nos vídeos, Jantz nunca apareceu. Inclusive, eu criei um canal só pra repostar várias Dorgas que eu tinha. Tem uma pasta aqui com milhares de Dorgas feitas, tá ligado? Que era da época que eu postava lá no outro. O canal se chama Mr. Luizinho, tá com 86 mil inscritos, mas tá parado há mais de seis meses, se eu não me engano, cara. E agora que vem a novidade. É isso mesmo. Que rufem os tambores. Eu voltarei com o canal Mr. Luizinho, vídeo toda semana. É isso aí, rapaziada. Esse é o aviso. Então, pra vocês que é da antiga, que lembravam das Dorgas, tá aí o link, primeiro link na descrição. Mr. Luizinho vai voltar. Estou com vários projetos aí pro ano de 2022, beleza? Passa lá, se inscreve, tá com 86 mil inscritos. Tem umas Dorgas lá, pode ir lá, curtir, beleza? Compartilha. Agora eu quero um milhão no canal Mr. Luizinho e eu quero ver se o YouTube vai excluir esse. Esse não exclui não, viu, YouTube? Todo de oi, meu parceiro. Esse aqui, esse aqui eu vou ficar esperto. Vou fazer tudo direitinho agora, viu? Mas as Dorgas são imploradas, estão pedidas por vocês. Irão voltar. E esse canal aqui não vai parar também. Eu vou continuar com esse canal. Vai sair as gameplays zoeiras, como vocês gostam aí. As gameplays de terror, que são as mais famosas que vocês gostam. Vai sair normalmente aqui. O diferencial é que vai sair as Dorgas toda semana, né? Eu espero que dê tudo certo. Que o canal volte a engajar como era antes, cara. E bora pra cima. Quero pedir desculpa também por a falta de vídeo aqui no canal. Porque eu estou em um momento que não estou podendo postar muitos vídeos. Por causa do negócio de escola e essas coisas aí e tal, tudo mais. Mas eu voltarei em 2022 aí. Vamos com tudo. Novas metas para serem criadas para no meio do ano eu desistir de tudo, tá ligado? Mas é isso aí. Então, muito obrigado por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado aí da novidade. Mr. Luizinho está de volta. Compartilha aí. E é nóis. E fiquem aí com alguns vídeos do antigo canal Mr. Luizinho. Cara, com saudades, saudades. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.